Na verdade, o governo estava formatando uma proposta, proposta dele, de elevação da internação. Quando então nós iniciamos uma fase de diálogo para construir um caminho comum. Então, propriamente, nós tivemos uma posição, superando alguns pontos, para que nós pudéssemos estar juntos, dentre todas as forças políticas que defendem a mesma proposta. Ou seja, nós não fizemos nenhum acordo partidário. Apenas há uma identidade entre aquilo que o governo reflete e algumas propostas que estavam em curso. E isso se expressou através do relatório do senador Pimentel, líder do governo, a partir de um projeto que tramitava já no Senado Federal, do senador Zé Sérgio. Eu acho que essa proposta é melhor, ela não tem os efeitos colaterais perversos da redução da maioridade penal, ela dá respostas efetivas daquilo que a sociedade deseja, portanto, acho que é o melhor caminho. E estamos abertos a dialogar amplamente, tanto com a Câmara, os deputados, quanto com relação ao Senado, para que possamos, em torno dessa proposta, constituir, se possível, um grande consenso. Não é tarde demais, ministro? Amanhã já está prevista a votação na comissão. Nunca é tarde para acertar. E nós estamos diante de uma situação onde ainda está se discutindo, na comissão da Câmara, uma proposta. Da mesma forma que esta proposta, que foi originalmente apresentada pelo senador Zé Sérgio, está sendo discutida também numa comissão do Senado e pronta para ir a plenário. Ou seja, elas praticamente poderão estar chegando ao plenário ao mesmo tempo. Por isso, eu acho perfeitamente razoável que agora nós venhamos a conversar, sentir vários parlamentares dispostos a refletir sobre o assunto. Então, portanto, acho que nós podemos estar perto da solução, de algo que está sendo tratado como plebiscitário. Ou seja, sim ou não a maioridade penal. Não é isso. Sim, a melhor alternativa para que nós possamos não ter impunidade e, ao mesmo tempo, ter as garantias de que, efetivamente, o melhor está sendo decidido. Agora há pouco, o governo foi acusado de usar o vereador Ari Fridemar, que é uma vítima da violência, como uma manipulação por uma discussão que já está decidida. O que o senhor acha que é a presença dele nessa comissão, com uma terceira alternativa de proposta, pode fazer alguma diferença nas discussões? O vereador Ari, ele foi um convidado tanto quanto eu fui. Ele expressou o seu ponto de vista. O que foi impactante é a maneira com que ele, tendo passado uma situação familiar como ele passou, consegue perceber as situações que estão postas nessa questão e consegue ter a grandiosidade de construir uma reflexão que possa ser alternativa a um clima passional que se coloque em torno desta matéria. Então, eu acho que foi extremamente positivo. Inclusive, amanhã estarei com o vereador debatendo para ouvi-lo em relação às propostas que nós estamos apresentando, porque é hora de diálogo e é hora de nós construirmos o que é melhor para a sociedade brasileira. Ministro, o diálogo é suprapartidário, ministro? A proposta sugerida pelo Alckmin de até oito anos. O governo pretende apoiar também o que está tramitando aqui na Câmara, que é o projeto do Alckmin? Nós temos uma proposta, que é essa que está expressa no relatório do senador Pimentel, que tem grande concordância, na essência, com aquilo que foi apresentado pelo governador Alckmin e com aquilo que foi apresentado pelo senador Zé Serra. Ou seja, há pontos diferentes, mas que acham perfeitamente superáveis e que constroem uma alternativa comum. Então, veja, se a Câmara quiser também acolher essa proposta, em que pese ali já tem um relatório do deputado Carlos Sampaio, nós podemos estar juntos. Ou seja, não há porquê nós não devamos somar forças nessa hora para encontrarmos a melhor resposta possível para a violência que a sociedade, claro, quer combater, quer enfrentar. O próprio senador Zé Serra, que é o autor do projeto que o governo agora apoia, sustenta a possibilidade de aprovação das duas propostas, já que elas tramitam em casas diferentes. Ele acha, quando ele teve um encontro com o senhor, naquele dia do ministério, ele acha que é perfeitamente possível se aprovar a redução da maioridade penal aqui, e onde quer que seja, e se aprovar o projeto dele paralelamente. Isso não torna inócuo, em alguma medida, a empreitada do governo, porque o próprio autor do projeto acredita que as coisas são paralelas. Veja, aí eu tenho uma clara discordância com o senador Zé Serra. Eu acho que as propostas são jurídicas e logicamente incompatíveis. Se eu vou reduzir a maioridade penal, isto implica que os jovens e adolescentes não estarão mais submetidos às medidas previstas no ECA. Se eu vou aumentar o prazo de internação, eu vou manter os jovens submetidos às situações socioeducativas do ECA. Então, não há como conciliar, são inconciliáveis as duas propostas. Ou seja, se eu reduzir a maioridade penal, eu rasgo a proposta do senador Zé Serra e aquela que tramita na Câmara e que tratam do período de internação. Se eu aprovar a outra, eu estou reconhecendo que não se deve reduzir a maioridade penal, mas apenas ampliar o período de internação daqueles que praticam crimes graves. Portanto, acho que são absolutamente incompatíveis. Agora, não traz nenhum empecilho que nós possamos somar juntos naquilo que pode ter a maior convergência, que é justamente essa proposta de ampliar o prazo de internação. Mas ele diz que com a redução da maioridade penal, a proposta dele valeria para 16 anos para baixo, que aí seria a classificação para criança e adolescente. Estou só passando o que ele disse. Veja, a proposta dele não diz isso, nem a nossa diz isso. Ele quer, inclusive, ele coloca em situações de ampliar a internação para quem praticou delitos acima de 16 e 17. Ou seja, é uma situação de absoluta colidência. Portanto, eu não vejo como, logicamente, se possa compatibilizar as duas propostas. Se for uma outra proposta. Da parte do governo, nós somos radicalmente contrários a que se mexa na Constituição para atacar esse assunto. Ele pode ser atacado com muito mais eficácia, com uma modificação mais simples, não polêmica, que é essa que está tramitando no Senado. O senhor falou em respeito ao ECA. Aqui o doutor Paulo, inclusive, mencionou que está na hora de mexer e rever. É mais ou menos isso que está propondo o governo. Agora, o próprio vereador Ari colocou na fala dele que isso seria um golpe aumentar. Usou esse termo, de 3 para 8 anos. Porque ele disse que hoje, com um tempo máximo de 3, o jovem fica no máximo 9 meses. Então, não mudaria aumentar o período de internação, apenas esse período máximo, porque, na verdade, já o período máximo hoje não é cumprido. Veja, esse mesmo raciocínio, veador, isso aplica também à legislação penal. Porque eu tenho também uma situação de penas que vão sendo mitigadas através do estudo, do trabalho. Eu tenho a evolução da pena que começa, muitas vezes, em fechada, para as parcelhas abertas, depois ganha uma outra situação. Ou seja, essas mudanças são características de um sistema. E, portanto, eu não acho que esse argumento inviabilize a proposta que estamos fazendo. Por isso, vou dialogar amanhã com o vereador Ari. Ele parte de premissas muito consistentes para refutar a redução da maioridade penal. Eu quero mostrar a ele o nosso projeto para verificar quais são os pontos de convergência, porque acho que, nessa hora, o diálogo é tudo. Nós não temos que ter disputas político-partidárias nem de oposição contra o governo nessa proposta. É um erro. É uma infantilidade querer dizer governo está contra a oposição quando se discute uma questão de Estado. Ou seja, essa proposta, ela pode envolver satisfatoriamente solução que parta do governo, que parta da oposição. Nós temos que ter abertura e maturidade para saber dar à sociedade a melhor resposta que não prejudique a segurança pública e a ajude em muito. Só uma coisa, ministro. O PSDB parece que aprovou, o presidente nacional, aprovou a rejeição à proposta do CERN. Eles, a partir de agora, iriam militar pela proposta, se não me engano, do Aloysio, que é mais radical. Como eu disse, eu não fiz nenhum acordo partidário com o PSDB. E cada partido toma a posição que acha justa. Se o PSDB acha que tem que reduzir a maioridade penal, com todas as consequências que isso traz para a sociedade, inclusive reflexos, é um direito desse partido. Nós estamos dizendo que nós temos identidade com uma proposta que foi apresentada por um governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, e do senador José Serra. Identidade na essência. Fizemos adaptações, fizemos sugestões. Ou seja, são duas propostas que se encontram na perspectiva de construirmos uma saída comum. E eu não desejaria transformar isso numa disputa político-partidária. Não desejaria transformar isso numa disputa entre governo e oposição. Acho que é minimizar o problema, é apequenar o problema. Nós temos que construir juntos, sempre que podemos fazê-lo. Agora, se há quem queira transformar isso numa disputa político-partidária ou entre governo e oposição, paciência. Não acho que é o melhor caminho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto